Olá pessoal da TMJC, estou aqui hoje com os amigos da Mamboa Jobson, que estou com um disco novo e vamos fazer uma apresentação neste final de semana, né? Conta aí para a gente, Vicente. Estamos lançando o Alexandre, aí é o nosso quinto disco, e aí vamos fazer o lançamento aqui em Recife agora, dia 13, no Festival da MPB. E vamos atacar de Alexandre mesmo, vamos aproveitar aí que é um festival grande para muita gente e botar o disco novo aí na praça, na nossa praça. Certo, e apesar de ser um show de lançamento, ele vai ser um show um pouco diferente, porque vai ter Vitor Araújo, e a gente está convidando ele para fazer, sei lá, inventar os arranjos novos, que a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser, mas essa é a graça da história, assim, acho que vai ser um show bem atípico, um show de festival bem atípico do que a gente está acostumado. Bacana, e o Vitor já vem participando dos últimos trabalhos, né? Como é que foi essa parceria com ele? Ele gravou numa faixa, ele fez uma versão muito bonita de Baú, que ele tocava já nos concertos dele, e a gente convidou ele para gravar essa versão junto com a gente, a gente meio que tocando junto também, num disco anterior da gente, que era Mão Bojó, décimo primeiro aniversário. E aí no disco Alexandre, a gente convidou ele para tocar alguns sintetizadores, e fez umas coisas muito diferentes do universo dele também, assim, foi muito bacana. Esse disco a gente trouxe muita gente para compor as músicas junto com a gente, para trabalhar no estúdio, para ter ideia e tal, muito mais do que simples convidados. Acho que todos os convidados tiveram funções muito importantes, além de simples convidados na música. E o Vitor, sem dúvida, é dos nossos parceirões de composições, de futuras composições, é alguém que está sempre junto da gente, para, sei lá, ajudar a gente a sair do nosso universo, da nossa zona de conforto, de composição. Então são pessoas que foram se relacionadas especificamente por causa de alguma função, que já tinha alguma relação específica com a banda? É, sei lá, tem exemplos, é, Céu, é, ela cantou em Diz o Leão, é a faixa, e ela basicamente, ela dobrou a voz de Felipe a música inteira, assim, isso é bem, é, ela não costuma fazer isso, assim, ela foi quase, foi uma coisa, uma back vocal de luxo, assim. Ah, que legal. Por exemplo, é, Letícia Sadie, que é alguém que a gente admira muito, de uma banda chamada Stereo Leve, uma banda franco-britânica, que a gente é fã desde o começo da banda, e aí a gente queria que ela participasse de alguma forma do disco, a gente conheceu ela uns três anos atrás, e acho que a gente fez uma música pela, a distância, assim, fez um pedaço, mandou pra ela, ela mandou a letra, já gravou lá e tal, é, Vitor também eu já falei, quem mais teve, hein, eu lembro aí. Acho que eu tô esquecendo de alguém. É, a gente, é, ter, falar das relações, assim, a gente começou uma relação em Cuidado Perigo, que é uma música que a gente também fez dentro do estúdio, e acabou mandando, fez a distância também com Pedro Mibielli, o sobrenome dele, às vezes, é. Pedro Mibielli, que é um cara que também gravou com a Nação agora, ele chegou a nosso contato através de Dengue, foi. Foi, talvez da Nação Lumbi, eles fizeram a turnê com o Marisa Monte, né, como banda, e Pedrinho, é meio que o braço direito dela lá dos arranjos dos violinos, assim, a gente precisava de alguém das cordas, e aí foi massa que ele é um cara jovem, assim, mais novo, da Idade Vicente, assim, mais novo que eu, e que fala uma linguagem muito parecida com a gente, é do Rio de Janeiro, e tínhamos uma referência parecida, assim, como a gente falou do Stereo Lab, e, pô, eu viajo pra caralho ali, você tá, eu quero, gosto de fazer música desse jeito, e aí foi massa, foi uma grata surpresa, ele deu uma cara, tipo, a música, parece que foi feita a partir das cordas, mas não foi, as cordas vieram depois, e, enfim, nessa música Dengue também da Nação Lumbi, que é outro amigão nosso, ídolo, mestre dos mangues, que a gente ama, que tá sempre com a gente também. Tem uma relação antiga de referência, e chegou a tocar com a gente, em alguma época também, fez alguns shows, né. É, Dengue é um, é quase um bombojó também, né, China também, a gente compõe, claro, desse aí, bem próximo também. Falando nos trabalhos anteriores agora, até, tem algumas pessoas que falaram que Alexandre é meio que uma ruptura do trabalho que a gente vem fazendo. É, eu quero saber de vocês, vocês precisaram de uma ruptura, uma continuação, como é que é, Desson? Eu vejo muito como uma continuação, como uma evolução, é, em vários sentidos, assim, eu acho que a gente atingiu, é, uma maturidade, sem perceber, claro, logicamente, você não vai vendo, ah, não, agora eu tô maduro, mas, se olhando pra trás, você vai vendo as coisas melhorando, assim, a gente é capaz de, a gente se sente capaz de produzir as coisas, sente capaz de fazer música com estéticas, é, diferente do que a gente tá, tá habituado. A gente tem coragem de, ah, vamos pra esse lado, e vamos fazer um arranjo, assim, vamos botar uma música de 30 segundos, só, que sem instrumento, vamos botar uma música que só comece com teclado e beat, e vamos convidar a gente, vamos atrás daquele nosso amigo. Eu acho que isso tudo representa uma, é, uma evolução. É, uma ruptura, também, nó, pode, pode interpretar, assim, como, é muito diferente dos, dos discos anteriores, talvez ele seja o que mais se aproxime, é, do Nada de Novo, é, muito no sentido de que o Nada de Novo tinha um frescor de, de músico, é, novo, assim, sem burocracias, e sem, ah, a gente precisa começar assim, processar, precisa ter tantas músicas, precisa ter o refrão, acho que o Nada de Novo tinha muito isso, assim, a gente era muito novo mesmo, de fato, e a gente tava preocupado em tocar. E na sonoridade, o que é que muda, isso, em Alexandre? A sonoridade, acho que a gente veio crescendo e, e tendo mais equipamento, dominando mais o que a gente tá tocando, é, Vicente toca, é, bateria, sample, grava, faz beat e tal, naquela época, no começo, a gente não conseguia fazer isso, assim, eu já tenho mais acesso a mais teclados, a mais sintetizadores, dá pra gente inventar, é, muito, assim, acho que todo mundo acaba, acabou atingindo, aí sim, atingindo uma maturidade musical e, e, de equipamento, de entender, as, a tecnologia e tal, e poder percorrer por esses caminhos, assim. Ah, legal, sim. É, Vicente, tu tava falando um pouquinho antes aqui comigo sobre o repertório do show, né, que vai ter Alexandre e outras coisas mais quanto a ele. É, ele é basicamente Alexandre, assim, meio lançamento do disco, a gente, é, com músicas e elementos do disco, né, que, tem alguns elementos que fazem uma linha, assim, de ligação entre as músicas, e com as músicas meio estigadas da história, assim, porque o show é curto e é no festival, então o festival costuma ter um negócio pessoal, ali, estigado e querer fazer uma roda, tá ligado? E eu, a gente acha massa isso, respeita muito isso, no festival a gente, dá pra dizer algumas músicas que estão, também? É, não são todas do Alexandre, né, que a gente até deixa as mais estigadas, pra seguir esse objetivo aí. Aí, bota as músicas, tem uma que nunca, será que eu digo? E nunca deixa de estar no show, que é, deixa de acreditar no final, que é uma música que termina muito pesada, todo mundo se entregando mesmo, a gente e o público, dentre outras, que puxam mais pra cima, assim. Certo. É, e eu queria encerrar com vocês convidando a galera pra ir, desse show, assim, muito feliz. Vamos lá, gente, dia 13, sabadão, festival da MPB, lá no centro de convenções, né, ali do lado de fora, ou é no centro de convenções? Esqueci agora, ó, centro de convenções, centro de convenções, na área externa do centro de convenções. É, vai ser um festival muito bacana, assim, a gente tá muito feliz de poder, é, dividir palco com essa galera massa, com o Tibério, com a Banda do Mar, é, ver o show de Gil, e, porra, Lenine, a Nação Zumbi, inclusive. É, ótimas referências, ótimos shows, que a gente não tem, é, Marisa Monte, não são shows que a gente vê todo dia, assim, todo mundo num festival só, os dois dias tão muito bacanas, então, vamos lá, tamo lá também nessa festa aí. Então, pessoal, é isso aí, Mão Bojó vai tá lá no sábado, num festival da MPB, prometeram que tá na estiga de lançamento de Alexandre, e quiser conferir mais vídeos, conferir logo com o nosso canal da TVJC, e nossas redes sociais também, até mais. Mão Bojó vai tá lá no sábado, num festival da TVJC, e nosso canal 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 da TVJC, e